Queridos, conforme você começa a fusão e o conhecimento, independente da maneira que você fará, isso cresce. E cresce aí dentro e começa a manifestar em si mesmo na forma de como você pensa, na forma de como você age e na forma de como você até mesmo desfruta da paz. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E esta é uma atualização pleiadiana. Amados, nós os saudamos. Abra-se a esta pura onda de luz, que flui dos corpos celestiais até você, para apoiá-lo em sua jornada única. Há uma frequência de mudança à medida que essas mudanças divinas continuam corando, abrindo seu potencial para uma conexão de consciência superior. Esse acontecimento na Terra faz parte da profecia original da energia do novo amanhecer, acionada por nós, os pleiadians. As grades iniciaram seu processo de transmutação e estão transmitindo uma série de ciclos de realinhamento que o ajudam nessa reconexão. Os véus se levantaram, dando-lhe acesso às portas da compreensão e da verdade. As linhas do tempo começaram a se dissolver, o que permite que as antigas percepções de ilusão sejam liberadas. A ilusão de limitações que foram estabelecidas anteriormente não afetará mais você. Através dessas séries de mudanças, há uma aceleração que está transformando a energia dentro das células do seu coração, de modo que você está energeticamente fazendo parte dessa energética em mudança no seu planeta. Você precisa abrir sua consciência para fazer parte desse acontecimento e não se sentir separado dessas mudanças. Ao optar por dizer sim ao seu processo, você pode se alinhar mais completamente dentro do seu coração multidimensional. Você foi lançado, reconectado e alinhado a essas configurações de nova frequência, que continuam a se desenvolver e evoluir na Terra. As células do seu coração foram reabertas para outra estrutura multidimensional. E todo esse processo na Terra permite uma mudança completa de sua consciência. Seja e esteja em seu coração e lembre-se, nós testemunhamos você. Bençãos Pleiadianos, canalizado por Christine Day, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho, na opção Todas e receba as notificações dos vídeos novos e de todo o conteúdo que acontece por aqui. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário e a sua sugestão. Isso é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, os seus amados e a nossa amada Gaia. Gratidão.